Amor, três ou quatro sereias, sempre marinheiro de primeiro naufrágio, jurou em falso, disse-me as verdades, perambulou em busca do sublime, sem nunca descobrir o santo grau, andou atrás de um deus que fosse cômodo, como esse deus não se desencarnasse, cantou a lua e outras deusas inconstantes, retratar as ciências, desconfia que o sol gira ao redor da terra, e o homem é um animal fadado à extravagância. Às vezes sofre acessos de grandeza, supõe-se demiurgo, pandemônio, mas o mundo sempre se rebela contra as suas mal fundadas esperanças e o reduz à sua insignia, insignificância. Ei, Otelo, ei, Otelo. Tens o dom de ser, risos e perdão, Tens no palco a vida, teu coração, Grande Otelo é festa, eu quero aplaudir. Sempre chora e ri, quase ao mesmo tempo, O cinema livre é seu pensamento, Grande Otelo é festa, eu quero aplaudir. Otelo, meu amigo, Grande Otelo, 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 Otelo. É o meu herói, és um rei menino, És macunaíma, és um peregrino, Um gigante em cena, eu quero aplaudir. E aí, Otelo, meu amigo, Grande Otelo, 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 Otelo. É o meu herói, és um rei menino, És um rei menino, és macunaíma, és um peregrino, És um rei menino, és macunaíma, és um peregrino, Um gigante em cena, eu quero aplaudir. E aí, Otelo, grande Otelo, 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 meu amigo, Otelo, 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 Otelo. E aí, Otelo, 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 Otelo Eu não podia, eu apanhava o jornal velho lá dentro do trem e ia vender de novo. Mas quando não dava, eu esperava pra ver qual era passageiro, passageiro mais simpático. Chegava perto e dizia, ô moça, a senhora quer que eu canto? Eu sei cantar. Então, canta aí, moleque, que eu quero ver. Hum, peraí. Nesta agonia, ditada e lenta e fria, meu coração se desvanece numa prece. É um grande espasmo de calma na minha alma, alma de artista, cheia de grande ardor. Minha dor vem do meu primeiro, amor, bandão. Isso foi a dona pequena que me ensinou, a dona Maria Simão. Eu aprendi e canto. Agora, a senhora me dá um tostão. Hum, não dá não, né? Não, não dou não. Não, a moça não me deu o tostão. Eu cantei e a moça não me deu o tostão. Eu juro por Nossa Senhora do Rosário, que eu nunca mais canto sem ganhar o tostão primeiro. Pronto. 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 E aí